Bem-vindos, bem-vindas ao Eleições 2024 aqui da RFTV. Essa semana estamos falando com os candidatos a prefeito de Rio Claro. Essa sabatina será conduzida por mim, Noêmia Gomes, e pela jornalista convidada que trabalha aqui com a gente, a Ingrid Boit, que eu já aproveito para cumprimentar. Boa noite, Ingrid. Olá, Noêmia, boa noite para você, ao candidato que participa com a gente nessa noite e também para você em casa. Boa noite. E a sabatina pode ser acompanhada pelo YouTube da RFTV Oficial e pelo aplicativo RFTV Play. Hoje nós vamos falar com o Gustavo Perissinoto, candidato pela coligação para Rio Claro continuar mudando, que reúne os partidos PSDB, MDB, Republicanos, Podemos e PP. Gustavo Perissinoto tem 49 anos, é formado em direito, é o atual prefeito de Rio Claro e tenta agora a reeleição. Antes de ser eleito em 2020, disputou os pleitos para prefeito em 2016 e para deputado estadual em 2018. Boa noite, candidato. Bem-vindo. Boa noite, Noêmia. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Prazer estar aqui com vocês. Candidato, nós vamos conversar com você agora e vai aparecer um reloginho na tela. Esse reloginho aparece ali à regressiva de 30 minutos e durante esses 30 minutos, então, é a nossa conversa com você e você vai poder fazer as suas considerações, apresentar os seus projetos a partir daí. Então, valendo a partir de agora essa entrevista de 30 minutos ininterruptos, a primeira pergunta que eu faço, candidato, é a pergunta que eu faço para todo candidato que senta aqui com a gente, que assim, o senhor está terminando o seu mandato, né? De prefeito lá em Rio Claro, está feliz com o mandato e o senhor quer continuar à frente da prefeitura. Qual o motivo? Faltou fazer alguma coisa que não deu tempo nesses quatro anos? Bom, olha, a razão principal de a gente estar na política e querer continuar a política são as nossas realizações. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, nesta meia hora, e a gente vai perceber, por conta da conversa que nós teremos aqui, que são as realizações que nos fazem acreditar que a gente está no caminho certo, que a gente pode continuar mudando a história da cidade, não é? O que eu costumo dizer também, Noêmia, é que eu vivo o momento mais extraordinário da minha vida como prefeito da cidade, onde eu nasci, cresci, onde eu criei a minha família, tenho os meus filhos lá, e é esta a principal razão pela qual eu quero continuar a ser prefeito. Ingrid Voit. Candidato, nesse atual mandato, o senhor teve um vice que não foi o escolhido para compor a chapa atual agora nesse pleito. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, já que a sua atual vice é a Maria do Carmo Guilherme, do MDB. Por que escolheu ela e como tem sido a participação dela na sua campanha? Bom, primeiro, eu já disse isso, mas quero aproveitar a audiência de vocês aqui para pedir desculpa ao povo de Rio Claro por ter feito uma má escolha no passado em relação ao meu vice, não é? Mas eu aprendi dentro de casa que uma vez em que a gente percebe e reconhece o erro, a gente precisa corrigir o rumo, corrigir a rota, e foi o que nós fizemos. A escolha da Maria do Carmo, portanto, vem numa tentativa ou naquilo que eu acredito que é a essência da política. A política é a arte da gente fazer composição e, num regime democrático, a gente precisa escutar as mais diversas vozes. Maria tem uma história de vida muito bonita, é uma mulher que começou na política há décadas e passou por muita coisa até chegar aqui. Ela vai contribuir bastante, é uma assistente social que vai nos ajudar a compor esse nosso governo porque, no nosso segundo mandato, fizemos um governo muito técnico, com muitas realizações, com muitas entregas e a gente tem agora um segundo desafio e a Maria vem nos ajudar nesse segundo desafio de trazer mais para dentro aquele acolhimento que uma mulher pode fazer. Então, eu estou muito feliz com a escolha da Maria do Carmo, sobre vários aspectos e agora é seguir em frente. E sobre escolhas, falando em escolhas, daí a gente lembra da sua coligação. Cinco partidos reunidos em volta da sua chapa ali para tentar reeleger. E eu gostaria de saber como foi a construção dessa coligação. E a gente sabe que uma coligação, com certeza, ela vai também ali, você vai ter uma consequência disso que seria alguma participação no seu mandato. Queria saber como que vai ser a participação dessa coligação dos partidos no seu mandato. Olha, primeiro que a gente fez uma coligação muito enxuta. Imagine você, Noemi, aqui como prefeito eleito de uma cidade como Rio Claro, era uma cidade importante aqui da nossa região, né? A terceira cidade, a terceira maior cidade da região metropolitana de Piracicaba, né? Depois de Limeira e de Piracicaba, nós estamos com um quadro bastante enxuto, né? Não foram poucos os partidos que tentaram ou com quem a gente conversou para se aproximar. Mas nós tomamos uma decisão para continuar com o governo enxuto que nós fizemos nesses primeiros quatro anos, não é? Estar ao lado desses cinco partidos. São cinco partidos orgânicos na cidade. Todos eles têm vereadores. Dos 19 vereadores hoje que compõem a Câmara Municipal, 15 fazem parte desses cinco partidos aqui e estão ao nosso lado. Esse foi o principal critério e a gente vai compor, como a gente compôs esses quatro anos, né? A gente respeita partidos políticos, a gente respeita lideranças, não é? E todo mundo que tem representação através do voto terá espaço no meu governo. Ingrid? Seguindo falando agora, candidato, sobre essa questão de relacionamento, né? Queria tocar no ponto da sua relação, relação do Executivo com a Câmara de Vereadores. Qual o segredo, na sua opinião, para governar em harmonia, harmonia entre essas duas instâncias de poderes? É, primeiro, o respeito e entender também as diversas... e o papel da Câmara, não é? A Câmara tem um papel de fiscalização, a Câmara tem um papel de orientação também. Então, o primeiro passo é entender o papel da Câmara Municipal e depois tratá-los com muito respeito, não é? Eu, graças a Deus, tive uma relação extremamente republicana, mas muito boa com a Câmara Municipal de Vereadores. A gente chegou a ter, em Rio Claro, projetos importantes para a cidade para o desenvolvimento, que a gente vai discorrer ainda aqui, que foram aprovados, alguns deles, por unanimidade. Eu tive o voto dos 19 vereadores em muitos dos nossos temas que foram tratados na Câmara Municipal, o que significa que essa relação foi muito bem construída e eu espero que a gente possa construí-la ainda melhor no próximo mandato. Candidato, neste momento, nós vamos direto para a nossa redação ouvir as perguntas dos nossos jornalistas, que também participam fazendo perguntas para os candidatos. Vamos ouvir a primeira pergunta. Boa noite, candidato. A minha pergunta agora é com relação à qualidade do ar. Rio Claro já foi classificada como uma das piores cidades nesse quesito. Isso é uma preocupação frequente e requer uma atenção contínua. Qual a estratégia com relação a essa situação? Obrigado pela pergunta. Rio Claro foi, de fato, no passado, quase que a cidade com qualidade do ar, uma das piores do Brasil. Hoje, a gente tem uma situação bastante melhor, porque nós atuamos bastante na questão da sustentabilidade do meio ambiente. O que é que a gente tem feito? A gente tem promovido um novo modal na cidade, a gente está revendo a principal artéria da cidade lá, Avenida Rio Claro e Tancredo Neves. Nela, a gente está fazendo uma grande ciclovia, são sete quilômetros de extensão que liga a região sul à região norte. Rio Claro, há meses atrás, foi eleita a cidade Árvores do Mundo, por uma fundação internacional ligada à Organização das Nações Unidas. E aí, com ações como essa, a gente consegue avançar ainda mais. A gente está muito focado na proteção de uma floresta que nós temos ali, pulmão da cidade, a Floresta Estadual Navarro de Andrade. Temos um contrato de cogestão e diversas ações têm sido tomadas, a exemplo do fechamento da floresta, para preservar aquele patrimônio que a gente tem. Mas, principalmente, pensando no futuro, uma ação de médio e longo prazo, a gente está apostando na indução de uma vocação de uma indústria de carbono zero, que é a indústria da alta tecnologia. Nós estamos instalando em Rio Claro, depois de pouco mais de 55 anos, duas universidades públicas. Uma universidade estadual e uma universidade federal. todas voltadas para o mercado de trabalho. São universidades técnicas. Uma FATEC, que já tem vestibular esse ano, começam as aulas no ano que vem, e um Instituto Federal de Educação, que termina no ano que vem, para funcionar a partir de 2026. E a FATEC de Rio Claro, ela vai oferecer cursos, que são os primeiros cursos que serão ofertados no Brasil. Exemplo de Internet das Coisas. A gente vai ter o Diploma de Internet das Coisas, vocacionando a cidade para a alta tecnologia. Tanto que a gente já tem quatro big techs que farão investimentos na nossa FATEC. Exemplo da Google, da Microsoft, da Cisco, da Huawei 5G, que são indústrias não poluentes de carbono zero, que vão contribuir para esse futuro mais sustentável na cidade de Rio Claro. Ainda, candidato, sobre essas questões de meio ambiente, que o senhor falou a respeito do carbono zero, tudo isso colabora para a qualidade do ar. Mas, falando ainda sobre meio ambiente, que envolve não só a questão das florestas, que é muito louvável essa possibilidade de preservação, mas a questão também dos resíduos, o tratamento de resíduos sólidos. Como tem acontecido lá em Rio Claro essa questão? E qual que é o lugar do tratamento de resíduos sólidos no seu projeto? Olha, Rio Claro tem um dos melhores aterros sanitários da nossa região. Aliás, é a única cidade aqui da nossa região que tem um aterro sanitário municipal. E a nossa ideia é regionalizar esse aterro. O nosso aterro tem uma das melhores notas dadas pela CETESB. A gente tem coleta de 100% do lixo na cidade de Rio Claro, o que faz com que essa questão dos resíduos sólidos esteja bem resolvida na cidade. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque o Faltando vai falar de duas ações muito importantes voltadas também à sustentabilidade e ao meio ambiente. Uma delas é a troca de todas as lâmpadas da cidade que a gente pretende fazer. A gente começou a fazer, não conseguiu terminar. A gente precisa terminar de lâmpadas por LED. Isso vai gerar uma economia muito grande. Isso vai ter também uma questão do ponto de vista ambiental muito importante. Mas mais do que isso, a gente está no nosso plano de governo agora, para os próximos quatro anos, a gente trocar e colocar energia fotovoltaica nos prédios públicos municipais. Ingrid Moite. Candidato, já que você tocou nessa questão da iluminação e a gente consegue agora então trazer para um lado falando sobre infraestrutura da cidade, a RFTV está nas ruas, a gente ouve as demandas da população e é sabido que há reclamações em Rio Claro sobre questão de ruas mal conservadas, asfalto mesmo, sistema de esgoto inadequado e também alguma questão ali envolvendo falta de manutenção em áreas públicas. Queria que você comentasse sobre essa questão, como é que vai ser feita a manutenção, a manutenção ali da questão então de cuidar da cidade mesmo. Olha, nós criamos, logo que eu assumi, o programa Rio Claro em Ação. O programa Rio Claro em Ação é o maior programa de zeladoria da história da cidade. Nós estamos recapiando metade das ruas da cidade. Nós estamos levando asfalto a bairros que há 55 anos esperavam asfalto. A exemplo do Nova Rio Claro, 1.500 famílias vivendo na poeira e na lama, num bairro que é o bairro mais afastado da cidade. A exemplo do Nova Veneza, fizemos 70% de pontas de rua que eram terra e viraram asfalto. A exemplo da Avenida Potencial, da Rua Alfa, da Rua Meridiana, lá no Distrito Industrial. A exemplo da Rua 13, que é a última rua lá do Jardim Novo. A exemplo da Rua 16, na Vila da Paz, a última rua lá do Jardim das Palmeiras. Aliás, por falar na Rua 16, a última rua do Jardim das Palmeiras, logo que terminou a pandemia, lembrar que foi o meu primeiro ano, a gente teve uma pandemia em 2022, quando a gente retomou a vida normal. Eu fui visitar uma família ali na última rua do Jardim das Palmeiras, a Rua 16, ali na Vila da Paz. E convidado por uma pessoa que trabalha comigo, visitei uma mãe, tem um filho, tem um câncer, e que por conta disso ele hoje é cego, o Ladson. Aliás, mandar um abraço para o Ladson, que ele sempre me acompanha e nos assiste. E o Ladson tem uma história de vida, como de muita gente. A mãe dele foi vítima de violência doméstica por 10 anos, se libertou do marido agressor e criou esses dois filhos. Quando eu estive lá conversando com o Ladson, ele só me pediu uma coisa. Ele falou, prefeito, passava muita gente por aqui, desde que eu nasci. E assim, toda vez que eu estou no quarteirão de cima, ou dois quarteirões daqui, ele vende bala num ponto de venda de salgados ali próximo dele. Quando eu volto e período de chuva chove, eu não consigo chegar em casa. É muito comum, prefeito, eu no caminho tropeçar e cair e dar de cara na lama. Eu gostaria que o senhor pudesse me fazer o asfalto aqui. Eu disse ali, Ladson, olha, a gente encontrou a cidade numa situação bastante complicada, a gente está saindo de uma pandemia, eu não sei se eu consigo fazer isso já, mas eu te prometo que eu vou trabalhar muito. E eu estou muito feliz de saber que a semana passada eu voltei na casa do Ladson e a rua dele está inteirinha, asfaltada. Então, não é só levar o asfalto lá. Porque quando a gente fala em asfalto, a gente está recapiando metade da cidade. A gente está levando o asfalto lá, não é 40 anos, não se levava. Ali, na rua do Ladson, são 14 votos. Um milhão de reais de investimentos. Isso talvez explique o porquê nenhum prefeito tenha feito. É muito melhor colocar no centro da cidade, onde 10 mil pessoas passam todos os dias, e são, portanto, um potencial de voto muito maior, do que levar asfalto ali na porta da casa do Ladson. Mas quando a gente faz isso, a gente primeiro revela um pouco do nosso caráter e responde a primeira pergunta da Noemi, do porquê que a gente quer continuar a ser prefeito, do porquê que a gente acredita nessa história da política e depois mostra o quanto o programa Rio Claro em Ação está atingindo, impactando toda a cidade. Candidato, eu gostaria só de pontuar que, conforme foi anunciado na reunião nossa que tivemos com os candidatos de Rio Claro, que o nosso Eleições 2024 conta com a ferramenta da inteligência artificial e que faz alguns contrapontos ou confirma alguns contrapontos. Estão me dizendo aqui para mim, na minha colinha, que confirma mesmo a questão da FATEC e da Cidade Árvore também, então confirma do aterro sanitário também. Que bom, hein, Noemi? Ainda bem que o prefeito só fala a verdade, né? O senhor passou na máquina da verdade. A gente precisa, em algum momento, fazer política de maneira séria. Não é? Falar não é uma palavra muito difícil para político, mas mais do que isso. Dizer a verdade. Porque a verdade, no meio da machuca. Machuca. Às vezes ninguém quer ouvir a verdade, mas a mentira... Tem perna curta. Machuca muito mais. Nós vamos agora, de novo, para a redação e, dessa vez, nós vamos ouvir a Ana Cecília Pereira, que tem um questionamento para fazer para o candidato. Vamos ouvir. Boa noite, candidato. A área da saúde é sempre uma questão delicada, mas ainda em época de eleição, o que o candidato identifica como o maior problema nesse setor em Rio Claro e como que o candidato pretende solucionar. Ana, muito obrigado pela pergunta, né? Ana de Rio Claro, com a entrega do primeiro hospital público municipal. Vai ser checado também, vai saber que Rio Claro tem 197 anos e nunca nenhum prefeito teve a coragem de construir um hospital público na cidade. Há cerca de 10 anos, 21 mil pessoas iniciaram o movimento na cidade através de um abaixo-assinado. Depois ele se expandiu. O movimento que nasceu dentro da Igreja Católica pedindo o aumento de leitos na cidade. Isso foi matéria veiculada nos órgãos de imprensa local, aquela oportunidade. Mais do que isso, não é? Era muito comum, e a Ana acho que vai se lembrar disso, era muito comum na cidade a gente ter pessoas internadas internadas em corredores de UPA na cidade. Essa é uma cena que a Rede Família nunca mais vai noticiar na história da cidade. Por quê? Porque a gente vai entregar o nosso primeiro hospital público municipal com 60 leitos, UTI, centro cirúrgico, que estão levando o laboratório municipal para lá. E ali a gente está construindo, na verdade, um grande complexo de saúde hospitalar. Então a gente tem um complexo de saúde para a Zona Norte e um complexo de saúde para a Zona Sul. Esse hospital que a gente está construindo fica ali na Zona Norte, ao lado de uma UPA, de um CAPS, de um laboratório, de uma farmácia, de uma UBS, e futuramente, está no nosso plano de governo, a construção de um centro de especialidades odontológico. Na região sul, no outro lado da cidade, a gente está fazendo um outro grande complexo de saúde. A gente está ampliando a UPA, chamada UPA da 29. Nós reformamos a farmácia. Pasmem você, que o cidadão saía da UPA, em tempos agora, que se aproximam, de chuva, só saía aí na farmácia popular e não tinha sala para a pessoa entrar na farmácia. Ela ficava debaixo de chuva, na calçada, na fila, esperando para pegar um remédio. Nós reformamos a farmácia, entregamos uma farmácia numa sala com ar-condicionado, uma sala de farmacêutica e uma ampla sala de espera. reformamos a lavanderia e a antiga UBS, que tem lá, que é uma UBS enorme, nós dividimos em três. Inauguramos o Crescer, um centro especializado de referência infantil-juvenil, um pediatra, eu nem sabia que tem médico para adolescente, que se chama Ebiatra. A gente tem lá um centro de especialidade para crianças e adolescentes e deve inaugurar logo mais o Acolhe, que é o primeiro centro de referência de atendimento para a saúde feminina, além da UBS, que a gente está terminando. Então, nós fizemos dois grandes complexos de saúde. O Hospital Público Municipal vai dar um grande salto de qualidade no atendimento da cidade e estreitar a nossa parceria com a Santa Casa de Misericórdia. O que o Claro tinha lá também é o antigo PSMI, Pronto Socorro Integrado, Municipal Integrado. Se você resgatar imagens de como era o pronto-socorro antes de eu assumir e ver como ele é hoje, a ponto de, recentemente, eu ter passado lá visitando e o provedor da Santa Casa ter me chamado lá para tomar um café e me disse, Gustavo, você não sabe o que aconteceu. Há seis meses, quando a gente inaugurou aqui a nova ala do pronto-socorro municipal integrado, outro chamado Unidade de Urgência de Emergência Nossa Senhora de Lourdes, a gente até mudou o nome, uma senhora me chamou lá e falou, olha, eu acho que me internaram na ala errada aqui da Santa Casa, porque a Santa Casa tem um plano privado. Eu acho que eu estou no plano privado e eu não tenho condição de pagar. E a enfermagem, então, disse, olha, não, aqui é o SUS e a partir de hoje é assim que você vai ser atendido. essa parceria com a Santa Casa também, ela vai dar bons frutos agora, o ano que vem. A gente acabou de fazer, através da lei municipal que dá incentivo para a construção de esporte, cultura, saúde, assistente social, nas mais diversas áreas, a gente vai entregar um centro oncológico para a cidade de Rio Claro. O prédio já está no seu segundo andar, pusemos uma pedra, desculpa, fundamental, a questão de seis ou sete meses, março, abril, a gente colocou uma pedra fundamental, a gente vai ter o primeiro centro oncológico. Então, o Rio Claro está vivendo uma verdadeira revolução do ponto de vista dos investimentos, isso vai melhorar muito a qualidade da saúde lá. O hospital seria para o próximo mandato, então? O hospital está pronto, a gente está equipando, estamos comprando cama, respirador, os aparelhos, final do ano ele deve estar equipado e ele começa a funcionar a partir de janeiro do ano que vem. Nossa equipe, candidato, foi às ruas, lá em Rio Claro, ouvir a população sobre o que eles gostariam de perguntar para o candidato caso tivessem essa oportunidade, para o candidato a prefeito. E daí, cada papelzinho azul desse aqui é um morador de Rio Claro e eu vou puxar aqui uma perguntinha das pessoas para a gente ouvir a pergunta dela. É o Luciano Santos Pereira. Luciano Santos Pereira, ele quer perguntar sobre queimadas, ele que é o operador. Vamos acompanhar o questionamento dele. E eu também queria saber do candidato o que vai ser feito especificamente do meu bairro que é lá para o lado do Progresso, São Jorge, que é onde ocorre mais queimadas de lixo. Tem muito lixão nos corros, tem uns corros que passam cortando os bairros, os três bairros, Santa Maria, São Jorge, Progresso e o nosso teto. Esses corros vivem lotados de lixo e a Prefeitura nada faz. Inclusive, tem vezes que quando a coleta demora de passar, o pessoal arrasta o lixo para dentro do córrego e taca fogo. A gente denuncia, liga para a Defesa Civil, por não necessário, só que infelizmente não acontece nada. Obrigado pela pergunta, não é? A gente falou um pouco sobre isso, as ações que a gente tem feito, não é? Próximo bairro que a gente vai chegar semana que vem, não é? Final agora do mês de setembro vai ser lá no Progresso 2, não é? O programa Rio Claro em Ação, que é esse mega programa de zeladoria da cidade, eu falei aqui do asfalto, mas ele também tem mutirões de corte de mato, ele tem mutirões de limpeza, a gente incluiu mutirão contra a dengue, a região lá do Palmeiras, do Santa Maria, Palmeiras no Progresso 2, Progresso 1, Santa Maria, Nosso Teto, que é a região lá embaixo da zona norte ali do Grande Cervezão, a gente está agora no final de setembro lá com esta mega operação, mas não é só limpeza de mato, de terrena, de cor, não, a gente vai levar também para lá, a gente vai asfaltar toda aquela região lá que não tem asfalto e vamos levar o recapiamento lá naquela região, não é? A gente tem, além dessas ações específicas para cada bairro, e o próximo bairro que será contemplado agora no final desse mês é exatamente essa região, a gente também lembrar daquilo que a gente já tratou aqui, não é? que é a containerização da coleta de lixo. Isso passa por um processo de educação ambiental, previstas no novo contrato que a gente quer propor a partir do ano que vem, mas a gente quer fazer a coleta ali através de um container para que as pessoas não tenham mais que depositar lixo em outros lugares, não é? Você vai passar, então, pela entrega dos containers e para a gente fazer uma educação para as pessoas. E essa questão da coleta de lixo, o candidato, ela é muito séria e passa também pelo meio ambiente e pela qualidade de vida, mas também é uma questão de conscientização de todos os moradores, não é só na questão de Rio Claro, eu acredito que é uma questão de conscientização mesmo em todas as cidades de que o lixo não é para ser jogado em qualquer lugar, a gente tem que ter essa conscientização, a nossa cidade é dentro da nossa casa também, então isso parte também de uma conscientização do morador de não jogar o lixo em qualquer lugar, porque esse lixo numa eventual possibilidade de chuva, talvez perto do rio, enchente, o lixo volta a tudo, porque ele vai voltar, tudo que vem volta, então, isso acaba voltando para o morador, é lógico que o poder público ele tem uma responsabilidade muito grande com essa questão, mas é uma responsabilidade de todo mundo. É uma responsabilidade compartilhada, não tenha dúvida, não é espaço para um processo de educação, por isso que se me permitirem agora falar um pouco sobre educação, já que a gente está com esse assunto, a gente tem investido muito forte também nas nossas crianças, claro, foi recentemente noticiado, estava lá no IDEB com a média acima da média nacional, foi matéria recente de jornal, da imprensa local também, o que mostra o nosso trabalho, a gente tem, entregamos oito novas escolas na cidade para atender, criamos o programa Fila Zero em Creche, a gente tem ainda que avançar para que a gente tenha pela primeira vez na história todas as crianças de zero a três anos escolhidas em Creche e diferente de algumas cidades da região aqui, viu, Noemi, em Rio Claro, todas as vagas de zero a três anos são em tempo integral, não é? O que, e aí a gente apostar na educação, para que a gente possa resolver essa questão, mas com certeza a gestão compartilhada é fundamental para que a gente resolva definitivamente essas questões. Qual seria o maior gargalo hoje da cidade de Rio Claro que, apesar de todo o seu trabalho, ainda falta fazer e que o senhor vê com preocupação e numa eventual vitória, seria a primeira coisa que o senhor atacaria? Olha, a manutenção dos programas que a gente colocou de pé, o Fila Zero em Creche, o programa Rio Claro em Ação, que recapiou metade da cidade, a gente precisa continuar avançando, ainda precisamos avançar em algumas pontas de rua, não é? A gente precisa terminar, colocar em todos, são 27 mil pontos que a gente tem na cidade, colocar lâmpadas de LED em todos esses pontos, a gente tem que avançar, criamos o segundo conselho tutelar, não é? Em Rio Claro, cidades com mais de 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes se recomenda ter um segundo conselho tutelar, embora isso não seja obrigatório, a gente criou o segundo conselho, a gente precisa estruturar o segundo conselho tutelar, a manutenção do programa Renda Solidária, primeiro programa de transferência de renda criado da história da cidade, a gente precisa ampliar as pessoas que são atendidas por esse programa, o Renda Solidária, mas também melhorar essas circunstâncias, a gente precisa continuar o programa de valorização dos servidores públicos que nós estamos promovendo na cidade de Rio Claro, mas mais do que isso, eu acho que o ponto mais importante que é um ponto de uma ação que nós fizemos e que vai dar resultado no médio e no curto prazo, eu vou dizer algo aqui, não é, que só vai poder ser checado lá na frente, mas quero deixar registrado aqui, que o Claro será a cidade mais rica per capita da região metropolitana de Piracicaba a partir de 2030, e essa é a principal razão pela qual a gente precisa continuar, não é, nós temos um segundo distrito industrial que acabamos de criar na cidade e agora temos que levar a infraestrutura pra lá, pra que daqui a quatro ou cinco anos a gente possa receber grandes indústrias. A gente tem um grande projeto de fazer um novo aeroporto da cidade, o que vai revolucionar do ponto de vista do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Candidato, um ponto negativo que tem hoje na cidade e que o senhor acredita que precisa ser resolvido e um ponto positivo. Olha, eu só consigo enxergar, Luê, meus pontos positivos, eu sou nascido, criado na cidade, eu tenho muito orgulho de ser Rio Clarence e como eu disse, eu vivo o momento mais extraordinário da minha vida, tendo a oportunidade de ser prefeito da cidade, onde eu nasci, cresci e crio os meus filhos, que, claro, a Cidade Azul, nós resgatamos as festividades, a gente é referência no turismo de entretenimento, a gente antes aqui conversou um pouco sobre o carnaval, o carnaval de Rio Claro, ele já foi motivo de orgulho de todo o Rio Clarence, foi referência no interior do estado de São Paulo, a gente recebeu, antes do carnaval de São Paulo ser o que é, na década de 80, muitos carnavalescos de São Paulo foram a Rio Claro entender como é que a gente promovia o nosso carnaval de rua, então, a gente tem muito orgulho das nossas virtudes, a floresta estadual, que a gente conhece como horto florestal, o carnaval que a gente tem lá, nós temos duas orquestras em Rio Claro, quase que centenárias, uma orquestra filarmônica, uma orquestra sinfônica, nós temos uma banda na união dos artistas dos antigos ferroviários, uma banda centenária, a gente tem uma explosão de cultura acontecendo na nossa cidade, e acho que, assim, nesse momento, eu gostaria de falar só das nossas virtudes. Bom, candidato, o senhor acompanha o reloginho na tela ali, então, nesse momento, eu passo o microfone para o senhor para deixar à sua disposição para que você possa fazer as suas considerações finais e dar o seu recado para a nossa audiência em Rio Claro. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, Noêmia, Ingrid, de estar aqui com vocês e a todos os colaboradores da Rede Família. É muito importante, nesse momento, a gente poder vir aqui e discutir os assuntos relacionados à cidade de Rio Claro. Mas eu queria dizer a todo mundo que agora, daqui a pouco, no dia 6 de outubro, a gente vai ter uma decisão muito importante a ser tomada. E nós temos três opções. A primeira, a volta a um retrocesso em que os serviços públicos não funcionavam. Depois, apostar no desconhecido, numa aventura, em algo que não foi testado e que quem conhece sabe que não tem chance de dar certo. Ou apostar nessa história da gente continuar essas mudanças pelas quais a gente passou aqui. Dia 6 de outubro, vote 55, Gustavo, e nos candidatos a vereadores que compõem a nossa base. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato. E nós vamos ficando por aqui, o RF Eleições 2024 que ouviu o candidato Gustavo Perissinotto, candidato a prefeito, a reeleição em Rio Claro, falou com a gente hoje. Eu agradeço também a Ingrid Voit pela companhia hoje aqui pela parceria. Ingrid, boa noite. Boa noite, Noêmia, candidato, obrigada pela disposição e responder e participar com a gente. Boa noite para você em casa também. Uma boa noite para você e lembrando que esse programa fica disponível em nosso canal no YouTube, RF TV Oficial, para você poder rever se tiver interesse. Uma boa noite para você e um bom voto. e um bom voto. boa noite. Legenda Adriana Zanotto